Na cruz entra no sol, que felicidade é assim Ninguém me interessa de mim Ei, irmão Maria, vou usar o chapéu novo Eu vou cantar com os louvores Viva a rádio das flores Viva o Brasil, que é Alegria no povo Avisse-se a vida Alegria no povo Viva o Brasil, que é Eu vou cantar com os louvores Avisse-se a vida Alegria no povo Alegria no povo Alegria no povo Eu vou cantar com os louvores São o mar e o zeloso Eu esse ano Eu vou viver meu padrinho Eu vou viver meu padrinho Felicidade é assim Eu vou viver meu padrinho 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 Obrigado.